E aí quando ele viu que eu tinha o maior carinho por ele, que eu sou fã dele e tal, ele relaxou totalmente. Mano, eu acho que se eu tivesse esse trânsito que você tem, eu ia ficar com muito receio de imitar a pessoa na frente da pessoa. Não citando não, mas já teve pessoas que você imitou e a pessoa falou, nada a ver. Teve uma vez que rolou um... opa. Um animal selvagem gritou, derrapou. Teve uma vez que eu fiz umas paródias do Racionais MCs na MTV. 15 minutos, terceiro ou quarto programa. Eu tinha quatro dias de MTV, cara. Beleza. E tava rolando uns conflitos em Quito, no Equador. Tava rolando uns tiroteios, um negócio das Farc, invadindo a Colômbia e indo pro Equador. E aí eu fiz uma paródia, sei lá, tô ouvindo uns troços esquisitos. Tô dando uns pipocos lá em Quito. Fiz um rap, não sei o que. E aí um cara me abordou na semana seguinte lá na MTV e falou assim, ai mano, você é aquele cara que fez aquelas paródias lá do Racional? Eu falei, é. Então o Mano Brown tá querendo te dar um alô. Mano, qual é teu telefone aí? Que o Mano Brown quer te dar um alô. Não sei o que. Eu falei, ah, beleza. Meu telefone é tal. Aí eu dei meu telefone pra ele e fiquei, caraca, meu irmão, acho que eu vou tomar uns porros do Mano Brown. E aí não, o Mano Brown nunca me ligou. A gente se encontrou anos depois no VMB na MTV e ele falou, porra, caralho, a gente se falou, eles são muito fã, não sei o que. Aí o Paulinho Serra chegou também, qual é o Paulinho Serra? Pô, chega aí, chega aí no meu camarim que vocês vão, porra, vamos aí jogar um videogame aí no camarim. A gente, é, vamos dar um alô pra rapaziada. Aí ele, de sacanagem, de piada, a gente entrou no camarim dele, ele fechou a porta, falou assim, aí rapaziada, tá selado, pode descer o cacete nos dois. O que que você ficou? Tranquilo, né? Aí eu fiquei desesperado por um segundo e no segundo seguinte eu percebi, ah, o cara tá óbvio, tá de sacanagem, tá brincando. Então, porra, maneiro pra cacete. E uma parada que a galera não imagina do Brown. O Brown, ele gosta de resenha pra caralho, mano. Nossa, pô, lógico. O cara é um poeta, mano. Antes de começar o episódio com ele, eu meio que avisei ele, eu falei, Brown, no meio do papo, com certeza vai ter algumas piadas, etc. Ele falou, meu irmão, vai que vai, nem só de orelhada vive o mundo. Então, eu faço piada também com segurança, assim, tento fazer as coisas com, pô, eu sei que piada eu tô fazendo, eu não posso vacilar, sacou? Tipo, não, tem que saber que piada eu tô fazendo. Eu acho que as pessoas não se ofendem, entendeu? Aí o Brown ficou de boa pra caramba, o Galvão ficou de boa pra caramba, o Kleber Machado ficou de boinha, mais ou menos. Ficou de boa. Então as pessoas não, porque as pessoas sabem que se ofender é ruim também, sabe? Assim, que falar, pô, eu tô puto com esse mito, mas piora, né? Aí que pega mais. Eu acho que a imitação é uma... É uma homenagem, com certeza, irmão. Você para o seu tempo pra, tipo, você fazer... Viver... Você encarnou outra pessoa ali. Depende disso daí, na questão disso daí. É uma homenagem pro bem, é uma homenagem pro mal isso aí. Os dois receberam o Lula aí, comunistas. Comunistas de casarão. Por que vocês não dividem essa casa aí, com os vagabundos aí, mestres aí? Eles estão no quarto, eles estão embaixo. Não são as queijistas? Nem sempre é uma homenagem. Caralho, é muito bom. Eu acho que... Eu acho que... Obrigado.